Música Confeiteiros, prestem atenção, por favor. Oh, não. Caramba. O beisebol é um jogo clássico americano. Muitas coisas clássicas são encontradas em um campo em forma de diamante. Eu nunca vi um campo em forma de diamante. Como algumas dessas coisas. Para esse desafio, vocês devem criar um item que se pareça com algo que possa encontrar em um jogo de beisebol. Indo para a desperta. Ok, estou indo. Onde é que está o... Eu não tenho tempo para fazer nada agora. Então, eu meio que esqueço o desafio e me concentro no ganache para as tardes. Está na hora do intervalo do sétimo tempo. Posso dar um cereal de arroz depois de você? Sim. O único objeto que eu conheço do jogo de beisebol é como a bola. Para o meu desafio, vou fazer uma guloseima de cereal que se pareça com uma bola de beisebol. Decido fazer guloseimas de cereal de arroz porque você não precisa assar. E quando eu fizer, é só colocar no molde e jogar no turbo congelador. Natasha, que tipo de cereal de arroz o que você vai fazer? Uma bola de beisebol. Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu decido fazer uma bola de beisebol e decido fazer algo com cereal de arroz, com caramelo. E também vou colocar pipoca. E isso cheira a pipoca de caramelo. E está perfeito. Então, eu coloco nas formas e coloco no freezer. Então, vou fazer uma bola de beisebol com marshmallow, pipoca e doce de leite. Quando estiver no formato, vou colocar granulado branco. Não preciso cobrir o meu doce com chocolate nenhum, porque o doce de leite e o marshmallow já são bem grudentos. E daí, vai segurar bem o granulado. E eu usei um pouco de fondant vermelho para fazer mais ou menos o desenho da costura da bola. Sailor, posso roubar um pedaço de bacon? Sim, sim. Tão bom. Izzy está comendo mais do bacon da Sailor do que a Sailor colocou na sobremesa. É a menina legal do bacon. Obrigada. Eu acho que isso é sabotagem. Não. Você acha ela bem fofinha, né? Não, ela está gostando do bacon. Eu até gosto de bacon. É muito bom mesmo. Para o desafio, vou fazer uma bola de beisebol com pipoca de caramelo. Vou mergulhar no chocolate branco. Isso é bom. Uma bola de beisebol. Como você está, Izzy? Meus macarrões estão lindos. Meus bolos saem do forno e ficam ótimos. Então, eu deixo esfriar e começo o glacê. Adiciono um pouco de farelo de pipoca e coloco no açúcar de confeiteiro antes de colocar o leite. Misturo tudo e provo. E o gosto está péssimo. A pipoca deixou tudo muito esquisito. Então, eu deixo de lado e recomeço o meu projeto. Isso não funciona. Estou refazendo a cobertura e desta vez, em vez de usar pipoca, vou fazer de caramelo. E então, adiciono doce de leite depois de misturar açúcar de confeiteiro e leite. Agora é hora de começar a montar minha sobremesa. Os meus bolos já esfriaram, então eu vou desenformá-los. Não está bom e estão muito grudentos. Acho que os pedaços de caramelo derreteram e estão grudados na forma e eu simplesmente não consigo tirar. 30 minutos, confeiteiros! Vamos lá, pessoal! Ai, meu Deus! Natasha, tudo bem? Meu bolo está grudado na forma, mas vou tirar e usar porque eu não tenho tempo. Você consegue, Natasha? Confeiteiros, um minuto da sua atenção. Ah, ótimo. Festas de aniversário me deixam embananado. Festas de aniversário deixam todos embananados. Eu não. Eu não esperava que Duffy vestisse uma fantasia de banana. Eu com certeza quero ser uma fruta no dia das bruxas. Já fui bacon no dia das bruxas uma vez, mas acho que é para o desafio, obviamente. Muito bem, confeiteiros. Precisam incluir bananas em uma das suas sobremesas. Me coloquem nas sobremesas. Estou super feliz porque eu ia fazer um macarrão de abacaxi. Eu já pintei meus macarrons de amarelo pelo abacaxi, mas posso simplesmente apagar a ideia do abacaxi e fazer de banana, porque banana é amarela. Natasha, está incorporando a banana no seu recheio? Sim. Para o recheio de banana, vou fazer um creme de manteiga com banana. E eu só bato a manteiga e coloco algumas bananas com a manteiga, porque as bananas são macias e podem ser batidas com manteiga. Então eu pego açúcar de confeiteiro, baunilha e sal, e tenho gosto tão bom. Eu sinto a banana, estou tão feliz. Ainda tenho muito o que fazer. É, não se preocupe. Tem que fazer sobremesas atraentes. Literalmente, a reação. É, Duffy, é porque queremos ir para a final. Não temos tempo para suas bobagens. Vou comer com pasta de amendoim. Eu acho que é assim. Não, Duffy, aqui, aqui. Não, 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 não. Confeiteiros, um minuto da sua atenção. Por favor, agora não. No final de cada arco-íris tem um pote de ouro. Estamos procurando por... Então vocês devem fazer alguma coisa para encher esses potes com ouro comestível. Estão cozinhando para ganhar 25 mil dólares. E eu quero ver o ouro incrível aí dentro. Não era o que eu queria fazer agora. Você tem que fazer alguma coisa. Aparece. Eu não tenho tempo para esse desafio, mas preciso começar o mais rápido possível para voltar ao meu bolo. Você está fazendo o creme de manteiga agora, Taylor? Não, estou fazendo os biscoitos. Para o seu pote de ouro? Sim. Para fazer a massa de biscoito, começo batendo manteiga e açúcar até fazer um creme. Depois eu adiciono um ovo, creme de baunilha e leite. Peneirei farinha e fermento em pó. E pronto, tem uma massa. Estou fazendo biscoitos redondos para serem moedas de ouro. E vou decorar colocando um pouco de glitter dourado em cima, para dar um efeito dourado e uma boa textura. Ok, está feito. Faltam três horas, confeiteiros! Eu gosto de como a Natasha está usando o cortador. O segredo do nivelamento de bolos é que você tem que ir cortando de um lado para o outro. Não pode simplesmente atravessar, porque isso vai fazer quebrar o bolo todo. Então, o Matthew está usando a técnica real. Alguns confeiteiros assam bolos em formas bem grandes e depois usam aros para cortar. Desse jeito, todos os bolos ficam exatamente do mesmo tamanho, independente do encolhimento. Matthew, já fez o desafio? Estou chegando lá! Para o desafio, eu vou fazer um bolo retangular. Então, quando eu cortar meus bolos, vou ter a sobra do bolo amarelo. Então, eu vou esfarelar, colocar no pote e colocar uma folha de ouro por cima. Um pote de ouro! Natasha, o que está fazendo? Eu vou usar apenas a massa de baunilha e depois pinto tudo de dourado. Isso é esperto! Para o desafio, vou fazer um cupcake dourado com farelos e pernas de leprechaão saindo do pote. Matthew, posso pegar o rosto na sua estação? Pode! Esse bolo tem que gritar arco-íris e 25 mil dólares! Portanto, as cores precisam ser perfeitas. Isso não é roxo o bastante, ok? Não é vibrante o suficiente. Quero que os jurados achem que estão tirando um pedaço do arco-íris. Matthew, seus bolos estão empilhados? Sim. Primeiro começo com o vermelho. Depois, coloco o laranja com o creme de manteiga de baunilha e limão. E coloco em cima. Então a framboesa. Quando estou empilhando o bolo, decido se quero adicionar polpa de framboesa em cima do creme de manteiga de framboesa. E a polpa de framboesa vai dar um sabor mais presente. E também um toque especial. Como estão todos? Estou quase terminando o primeiro andar, mas tenho que me apressar porque ainda tenho muito o que fazer. Para montar os meus bolos, faço um círculo com creme de manteiga de morango. E no centro, coloco um pouco de creme de manteiga para que a coalhada de limão tenha em que grudar. Deixo cair um pouco da coalhada de limão. Espalho e coloco um outro bolo por cima. Amarelo. E eu repito tudo até formar o meu bolo arco-íris. Já estão começando a confeitar? Sim, e você? Sim. Eu quero vencer o pequenos confeiteiros porque tem muita coisa em jogo. Quando encontrar os meus amigos, posso ser reconhecida. Ai, meu Deus. Pensa nisso. Eu posso estar andando com os meus amigos e alguém me ver, tipo... Você é aquela garota. Sim. Quando os bolos finalmente estão montados, eu começo a cobrir com a camada de migalhas, que é uma pequena camada de creme de manteiga em todo o bolo para prender todas as migalhas. Não está perfeito. Eu preciso começar o outro. Quero que ele tenha uma base bem homogênea para a próxima camada de creme de manteiga.